Entrei Esperamos bem adentrar Não, não, não Não, não Não, não Não E aí Vamos nós Vamos nós Estava aqui fechando agora Uma programação para dia 7 de junho Uma live de azulante Três horas de duração Eita Mas também vai ser show Vai ser aí mesmo No museu Beleza, tranquilo Depois a gente faz as imagens Aqui é meu assistente No bolo com a Amanda Não é? Aí eu mandei a Rafa Aprender a Rafa por ali Não é de bolo O gato está fazendo bolo Bolo? É, o pessoal está entrando É O maior chefe da cozinha ali Agora está comendo chocolate Chocolate do bolo E nessa pandemia Todo mundo aprendeu também Fazer as comidas, né? Aham E aí, como é que tu está? Estou aqui na luta, né? Nesses tempos difíceis, né? Fenearte adiou Fenearte adiou É, adiou Adiou para setembro Depois não sei se vai para depois, né? Sim Porque tudo muito estável Ninguém tem certezas de nada, né? É, eu só tenho certeza Que eu estou trabalhando, né? A gente tem que trabalhar Fazer as peças Que a gente sempre fazia, né? Independente de fenearte ou não E eu estou ali Com um quarto ali Cheio de peça, né? Cheio de coisa fazendo Peças novas, não sei o que Mas se não tiver A gente se prepara para outro ano, né? Também, né? Tem peça É o que é importante Tu produzir o que é importante, né? É, produzir assim E eu estava comentando Com o pessoal aqui E disse para quem Tem que fazer peça Com preço bom Preço barato Porque quando voltar Dessa pandemia Ninguém vai ter dinheiro Para comprar peça cara Não está tendo Você tem que minimizar É, você tem que minimizar Os seus custos Fazer peça barata também, né? Porque senão não sai A gente não sabe Como é que vai ficar, né? Tem uma realidade, né? Consciente dentro De uma realidade, né? Claro, claro Porque às vezes Não é a peça cara, né? Às vezes De outros tempos A pessoa leva a peça Do preço maior Mas aí num tempo desse, meu velho Tem que diminuir É verdade É verdade Está muito difícil Mas a gente nunca teve problema, né? Sair de casa Não é um problema, né, Bernardo? Ficar em casa, né? É, como Eu sempre trabalhava aqui, né? No ateliê Tudo dentro Tem esse privilégio, né? Que nem todo mundo pode Você ter seu trabalho Para você estar em casa, né? Para você escolher aqui Rafa sai, né? Minha mulher sai Vai embora para o trabalho Para o trânsito dela E a gente fica feito aí tudo, né? A gente fica cuidando Dos pirraia Volta para a escola Não sei o que tá E o tempo que tem útil Da gente A gente tem que fazer, né? Que é uma, né? Também, né? Que é a proposta da gente, né? E eu não me empolgaria mais E nem o emprego, né? Era complicado, né? Exatamente É, você tava lá E você não tava satisfeito, né? É Bernardo É isso aí Eu acho que a gente Deu aí um tempinho Já tá uma galera massa aqui Matinho, um abraço É, tem uma galera massa Aqui com a gente Hector tá aí também Mandando abraço É, hoje eu vi A peça dele De cimento Linda, linda, linda Tá bom Eu quero gerar Culturas em concreto É A ideia desse trabalho Na pegada de artista É apresentar Conhecer o artista Antes de mais nada O seu processo criativo E apresentar A sua produção O seu espaço de produção, né? Que a gente sempre Teve uma dificuldade Em Em Se aproximar De alguma forma Então A ideia A partir da nossa rede De relacionamento É conhecer gente Que trabalham Com as artes plásticas Com as artes visuais E a gente não podia Deixar você de fora De maneira alguma, né? Você é uma referência De arte conceitual Não só pra Caruaru Mas pra todo Pernambuco, né? Então Eu queria começar contigo Pra você dizer Quem é Ed Bernardo Quando tudo começou Já aproveitar esse embalo Quando tudo começou Essa Sua carreira Sua V artística E produção artística também E a ideia Da viagem, né? Quando tudo começou Então Quem é Bernardo Quando tudo começou Nesse movimento Pra as artes, né? Da pintura Que tu começou Como pintura, né? E desenho E a ideia da viagem Como tudo surgiu Aí a galera da Menta Vai fazendo Algumas perguntas E aí a gente No meio A gente vai Tentando responder Cada uma delas Ok Ontem eu tava assistindo Um tutorial Nas madrugas Aqui, né? No YouTube E o pessoal fazendo Com aquelas tintas, né? Misturadas E colocando pigmentos Fazendo aquelas grãs Em cima da tela A tela sempre plana E eu fazia aquilo ali Eu acho que Há 40 anos atrás Que eu tenho 60 anos Eu tenho 60 anos Eu acho que 40 e poucos anos atrás Eu já fazia aquilo ali E botar a tinta De ver, tá? Só que o pessoal faz E o pessoal não dá O pulo do gato, né? A gente fica olhando O pessoal fazendo Eu disse Tá faltando alguma coisa aí Que era justamente O silicone O cara coloca na tinta Pra tinta fazer O espalhamento E depois ele queima, né? O silicone queima Fica aquelas bolinhas, né? Aí ontem eu assisti Eu disse Meu velho Já fazia isso Há tanto tempo, né? Quer dizer Que eu já pinto Desde antigamente, né? E você vai trabalhando Fazendo releitura, né? Você ninguém é original de todos Nem que você sempre viu Alguém, Picasso, não sei o que Que são minhas referências De artista E você sai Futucano, né? Eu sou autodidata, né? Legítimo Vim fazer um curso E desistir do curso Porque eu fiquei desempregado Eu trabalhava no Marotel E eu disse Rapaz, não dá não E o cara me chamava Mandava carta lá pra casa, né? E-mail Ninguém nem pensava, né? O cara mandava carta lá pra casa Pra eu fazer o curso Que eu tinha talento Não sei o que Mas eu fiquei Cabreiro Por quê? O cara tem filho pra criar Não sei o que E aí eu tinha Dinheiro pra pagar o curso E enfim Aí vai trabalhando Aí você tem aquela Eu digo a todo mundo Que o pessoal fica rindo Que é a idade do burro Da questão de você trabalhar De ficar filho Você quer ficar filho Casamento Fazer casa Aquela onda Que a gente tem que passar mesmo Que eu acho que A gente seja interessante também Que tudo vale a pena E sempre em tanto Depois você vai trabalhar Você esquece um pouquinho, né? Você já trabalhando Você tem que gerar recursos, né? E ser artista É muito difícil É muito complicado Você não vende todo livro, né? Se fosse pra vender todo dia Todo mês Se eu vendesse um trabalho Era arretado, né? Mas você não vende, né? Você tem essas histórias, né? E fui passando de trabalho Pra trabalho Depois me envolvi Com o sindicato Eu sempre fui esquerda, né? Eu tenho um tio na minha família Que foi preso por litro, né? Ele passou toda a linha Que tinha Todas as histórias Pra eu ler e tal Aí eu fui aprender Já gostava, né? Alguma cebosa de Recife De brigar Todinha um tarde De trabalho E a maioria dos meus empregos Eu entrei Eu fazia aquelas velhas grecas No banco No hotel Na Antártica, né? A gente parou na Antártica A fabricação de cerveja Que eu até contei Tá na Unimedia E foi bem interessante Até O ruim que faltou cerveja A gente teve que tomar Cerveja da Paraíba E água lá na época Não era boa Hoje em dia tem Uma parada com cerveja Interessante E a questão Depois de Depois você se separa Eu me separei em 98 E o sonho era viajar Com ser gente Com ser cultura Ver artista Trocar ideia Que a história do ser humano É você trocar ideia Você não pode estar sendo Só resguardado Eu acho massa isso aqui Tem muita escrita Eu gostei Bernardo Esse negócio Que vai me dar uma lenta Eu vou atrás Vou correr atrás Nem que você às vezes Não pode estar esperando Muita coisa E quando foi em 2000 2003, 2004 Eu tinha dois empregos Despedi um patrão Depois despedi o outro Feito um cabaleiro Disney Despedi o meu patrão Desde o meu primeiro emprego Trabalho, não quero não Eu vivo para o meu sossego Ele me roubava O que eu mais valia E eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar Pela vida mais vadia Mesmo assim Eu despedi o meu patrão E montei o projeto Da carroça Em 2005 Saí dos empregos Montei o projeto Da carroça E vou viajar Eu vou morar em Caruaru Hoje eu disse agora O pessoal foi fazer É alugar aqui O espaço Alugar não Ele perguntou quanto era E eu não vou cobrar O espaço Já sabendo que Iam morar em Caruaru Eu fiz meu futuro Que é complicado Porque a turma diz Que não existe futuro Mas eu fiz Eu predizi meu futuro E eu disse Eu vou morar em Caruaru Porque eu tinha conhecido Caruaru Em 94 Porque Galdino era vivo Eu vi com uns amigos meus Alemães Pra cá A gente conheceu E eu achei encantado Que era mais rústico Hoje em dia tem mais modernidade Mudou muito A especificidade do alto humor E eu achei interessante Quando eu fiz o meu projeto Eu acho que eu venho morar aqui Aí quando eu fiz o projeto Que eu saí de Recife Com a carroça Em 2006 Eu vim direto Pra Caruaru Vim picotando A cidade Como eu tinha uma cliente Lá em Gravatá Que já me vendia Já me comprava quadro Acho que Na época Estão ligando Pra Bernardo Aí eu vim pra Caruaru Eu disse Quando eu vim com a carroça Pra Caruaru Eu disse Esse rapaz É um lugar isso Aí vim Eu hospedei lá Aqui em cima Lá em Juazeiro Fiz as histórias lá Aprendi E aí pronto Viajei Quando eu voltei Eu voltei pra fazer a festa Lá no Marco Zero Imprensa Globo Não sei o que Aquelas histórias que tem Depois de quatro anos de viagem E de lá eu saí de novo Mais 130 quilômetros Vou pra Caruaru E vim pra cá E interessante Que quando eu cheguei aqui Eu não tinha um puto na conta Eu só vim com o projeto A viagem todinha Os sonhos Aquelas histórias Eu se movo pra lá E vim pra cá E comecei a me criar Fiz aquele ateliê lá embaixo Que não era meu Era alugado Depois o cara Imperilitou comigo Achava que eu ia ficar rico Não sei o que Que é essa visão Que você vê Meia dúzia de pessoas Lá no seu espaço E lá era até bom Que eu vendia Que era Na avenida E pediu lá E entrei pra cá Na doação do seu Amara Manso Que foi muito Muita gente Com a gente aqui Montou o projeto aqui E graças a Deus A gente tá dando certo Aqui trabalhando Eu não sei fazer outra coisa Não sei trabalhar Sempre tá desenvolvendo Pintando Abiscando Fazendo uma peça Hoje eu quebrei uma peçazinha Pequenininha Que era uma máscara Que eu tô fazendo Feito indígena Eu botei ela sem Cozinhar Coloquei aqui Quebrou Nenhuma Não faça outra Acabou Se é feito uma peça Que a gente quer vender Não é tanto Você tá vendo lá Eu tô te vendo Pelo preço bom Depois você faz outra E tem gente Que não tem essas histórias Não tem que vender Tem que ser pau Tem que ser isso Tem que ser isso Não tem que ser isso Você sabe das suas necessidades E também você sabe O valor que o cara vai dar Agregar uma peça Você perde um valor O cara vai tirar 50% Aí eu já sei Que ele quer tirar onda Eu já fico quieto Não digo nada Fico na boa A gente tem que aprender Isso também Vamos lá Diga mais Se eu chegasse em Carbuaru Em 2005 Não foi? Em 2005 Eu saí de Recife Tá abaixo do teu áudio Ah tá Tá abaixo do teu áudio Desculpa O teu Bernardo Oi Tá me ouvindo bem agora? Tô Tô Agora tô Ah tá Tu chegaste em que ano Em Carbuaru? Aqui eu cheguei em 2009 Finalzinho de 2009 Novembro de 2009 2009 né Eu queria que tu falasse um pouco Como foi essa tua ideia Porque antes você já não tinha A experiência com a cerâmica né Tu vinha essa experiência com a cerâmica aqui Anteriormente eu trabalhava com esses teus painéis Essas tuas pinturas Que você faz Nos compensados né E MDF enfim Mas mais que um compensado Como iniciou essa tua experiência com a cerâmica A transição pra cerâmica foi interessante Porque eu lembro que eu tava na minha casa Eu acho sei lá Minha espirraia era pequena E a gente teve que fazer uma fossa E a gente tirando o barro da fossa E no final tem aquele maçapê Não sei o que Eu peguei Fiz três máscaras Cada minha filha Cada uma fez uma E eu fiz uma E tá E fica lá E essa ainda tem Hoje em dia na casa das meninas Ainda tem E sempre eu trabalhei Sempre eu trabalhei com arte plástica Nunca O compensado é aqui De Caruaru também Porque eu tinha Eu fiz um pequenininho Deu certo E você vai fazendo Hoje em dia tem quadro A tela que é interessante Que foi o que me sustentou na viagem Eu morei seis meses em Pipa Pipa eu fiquei rico Era eu chicó Cavalho e carro pobre E assim O dinheiro tá na conta Você não vai Deixar de comprar uma coisa Ajudar alguém Oi? É um galope pobre E um galope rico É E sempre com tela E sempre a tela Todinha matizada Aquela história De matizar a tela De matizar com material bom De trabalhar com uma tinta acrílica Boa de qualidade Porque você vendo um trabalho Trabalha pra Europa O cara depois reclama O trabalho ficou ruim Não sei o que Porque tem aquelas histórias Por aí que eu vi muito Que justamente eu viajei pra isso É aquela história Do se colar colou Você bota a tinta lá Você faz pigmento Não sei o que Faz as telas Não sei o que Eu acho que não chega A veia não Também é um cara Cobra sem conta na tela Na tela de dois metros quase Aí eu também não acho Que seja vantagem E quando eu cheguei No alto do Moro A primeira coisa Que eu fui fazer Foi as máscaras Eu comprei umas cabaças Na feira Cortei a cabaça Comecei a fazer A primeira máscara Ficou linda Fiz os detalhes Tudo Mandei seu Zé Galego Queimar Aí caiu tudo Caiu os olhos Caiu os narizes A boca Caiu Foi tudo Aí seu Zé Galego Puxou a orelha E disse Olha Bernardo Tá faltando a junção Direitinha Não sei o que E tal Pronto Beleza Aí fui ajeitando Aí comecei a me criar Nas máscaras Aí tem um caso Que é bem interessante Que eu tava Lá no meu hotel Eu botei máscara Tudo que é canto Pendurei Ficou tudo bonitinho E eu só tinha Dois reais Na minha carteira E chegou um cara Com um carro Muito bonito Que era comprar As máscaras Todas lá de fora E eu não vendi nenhuma Senão não é pra vender não Isso aí é tudo decorativo Mas rapaz Eu costei E lá dentro Tinha trabalhos E tinha umas duas peças Minhas já E ele não queria Só queria aquelas máscaras Senão não vende não Aí o cara foi embora Com o carro Meio arretado E foi embora E um amigo meu Aí disse Não é Bernardo Tu só tá com dois reais Na carteira Porque tu não vendesse Esse bagulho Depois tu fazia outro Não, mas você não vai vender não Até o coração No outro dia Entrou um caso Até ali Eu comprei um quadro Na época De um salário mínimo E pagou em dinheiro Eu acho que era Setecentos reais Assim eu acho Um salário mínimo Que hoje em dia É meio pouco O cara me pagou Na xincha lá Aí o cara pegou Eu embrulhei o quadro O cara levou Aí eu fui lá No Onde o cara vendia Os terrenos Que era assim Em frente Descendo Aí eu fui lá Peguei os setecentos Você é muito largo Não sei o que Eu disse Não tem como correr Eu faço sempre Essas greias aqui Aí foi o que eu fiz Aqui no museu Eu peguei as peças E chumbei na parede Não vende Vende o que tem aqui dentro Não tem nem como Se o cara quiser levar A coluna toda Se o cara quiser levar A coluna A gente arranca A coluna E o cara leva tudinho A gente cobra Aí a gente cobra com força Mas aí eu fui trabalhando Com o bar Fui aprendendo Que o bar Eu acho que traiçoeira A palavra muito brava Mas o bar Você tem que ter Muito cuidado com ele Como cuidar Não sei o que Como guardar Como botar Para não ventilar Tem todo mundo O pessoal do alto muro Tem uma irmã aqui Que é brincadeira Cada vez eu me surpreendo Vou no hotel E o cara está dando Uma historinha lá No bar Eu disse Meu velho Que massa Eu trago para o meu Aí hoje em dia As peças já quebram menos Eu tenho o maior cuidado Eu faço umas peças com pino E às vezes quebra Mas quebrou Para vender Às vezes eu deixo até o pino Eu já vendi uma peça Sem o pino Quebrado mesmo Eu mostrei o cara Porque rapaz Eu não vou Eu não quero remendar Não Eu quero se eu quero a peça Eu fui muito honesto com ele Aí eu sou muito chato Olha essa peça está assim Olha tem um rachãozinho aqui Mas ela está fazendo parte A composição Não sei o que Ela não vai rachar todinha O cara quer Não eu quero a peça Porque aí é melhor você avisar Para não dar O cicolar colou no cara Esse negócio de cicolar colou Você cobra dois mil contos Numa peça Daqui a pouco o cara volta Com a peça toda quebrada Vai a bronca Não dá Aí eu acho que é complicado Entendeu? Não dá mesmo Não dá mesmo E projetos Bernardo? Tem projetos Encaminhando Rapaz Aqui a gente A gente A gente A gente Falar em projeto agora Na situação agora Da gente É meio complicado Tem até um projeto agora Querendo ajudar os artistas Eu vi ontem Na reportagem aqui Na ABTV Eu não sei como é a história Você tem que escrever Mandar peça Não sei o que tal Os valores lá Eu vi Mas não entendi muito bem não Porque pronto O meu projeto é da Fenearte O Fenearte foi Quebrou A gente está esperando aí As histórias Tem a questão da minha comedoria Tem a questão do museu Que parou Mas aqui eu estou aproveitando Agora esse tempo aqui Que a gente está com tempo Esse tempo que está com tempo Para fazer Botei o nome na frente Museu Ed Bernardo Ajeitando as coisas Ajeitando outra Fazendo as decorações Que é o tempo livre Que a gente tem Entendeu? Questão de grana Que não entra Mas você tem que estar Eu trabalho errado Oi? Eu estou falando de livre Mas é trabalho Porque a produção Não para Você sempre foi um artista Que não para quieto Uma inquietação constante Mas tem que ser Essa tua energia Você chega aqui Com a comida E a bebida Com a história Da comedoria Mulheres de Fibra E transforma E dá uma outra Perspectiva Para a nossa região Tanto De entretenimento Como também Da questão cultural E sem falar O museu Porque sempre foi Um projeto De vida seu E você tem Essa área Que é imensa Lindo O espaço Está maravilhoso Ainda A finalização Porque a proposta Quando eu cheguei No Alto do Moura Que eu fiz o ateliê A gente sabe Que o ateliê Você não vende trabalho Eu já comentei aqui Eu fiz o café Que era um café Com cultura Não sei o que E deu certo Então você pode fazer A comedoria Fazer o nome Comedoria Mulheres de Fibra Porque é uma relação Que o meu trabalho De artes classes Todo mundo já conhece Porque você agrega Aí foi o que aconteceu aqui A gente tem um polo Cultural e gastronômico Aqui Tem o biólogo Que é o Lula do Mel Tem o ateliê Tem Raul Tem João Tem Daniel Dudu Aqui atrás Tem um trabalho Muito bom Raul E tem aqui A comedoria O cara vem Visitar a comedoria Vem tomar sua cerveja lá Vai gostar Uma tripazinha Tem que fazer aqui Meu mechão E você Vem visitar o museu Você compra um trabalho Vai visitar Lula Compra o Mel de Lula Vai visitar Raul Compra uma peça de Raul Quer dizer É levantar até maior Esse projeto aqui O pessoal entrou E fica meio que Vai e não vai Comigo assim não Comigo eu fico dando pilha Vamos fazer Quanto mais tiver A telinha aqui dentro É melhor pra gente A gente tá resgatando A cultura do Alto Moura Que perdeu um bocado Do Alto Moura mesmo Daqueles bares E tudo A gente tá montando Uma coisa aqui E tem até umas normas Que o pessoal se chateia Mas tem que ter Não pode botar vidro Não pode botar cerâmica No espaço principal Não sei o que Que é pra ver Se a gente resgata Todo mundo tem seu fogo de lenha Lula tem um fogo Daquele mineiro Muito bonito Raul tem Eu tenho Dona Dudu tem Todo mundo tem seu forno De queimar a peça E o projeto agora É ver se eu pudesse fazer Um restaurantezinho Minimizado Pequenininho Pra ir agregando Mais valores pra aqui Eu que saio trazendo Vamos lá Comedoria bem interessante Vamos olhar lá Aí quando o cara Vem olhar Vem com criança Sai andando por aqui A gente quer botar brinquedo Eu sou muito chato O meu negócio é muito sério Eu quero fazer a história Vamos fazer em algum lugar Que o pessoal Se sinta bem Que possa passear O pessoal solta os pirraia aqui Pra brincar Aí eu pergunto É de apartamento É pronto O pirraia tá solto Tá livre aqui Que fica correndo Pra lá e pra cá E eu acho massa Interagir Todo mundo que chega Eu recebo Se eu estiver lá dentro Que eu moro aqui Que a gente Desvinculou aqui Uma estela do museu Nesse tempo eu tava aqui Chegou o pessoal Pra fazer a história De azulão dia 7 Marcou tudinho Quanto é? Não, não cobro não Não mais nada Não, é nenhuma Eu vou cobrar um negócio Pra azulão Quer dizer É feito O cara queria alugar Um negócio aqui O cara queria alugar Pra uns funcionários dormir Eu disse Não, não faço um negócio desse Não, deixa o cara dormir aí Não, deixa o cara dormir É cobrar Às vezes eu sou meio chato Não, tem que cobrar Pronto O cara me chamou Pra fazer uma parede de bairro Aqui numa casa dele Que é bem interessante E pra fazer um espaço gourmet Ele perguntou quanto era Pra eu me barrear Não sei o que Eu ia mandar ele pra um lugar Mas não mandei ele Que ele era meu amigo Ele podia ir Ele não gostar Não sei o que Eu faço Faço de boa Tem sabralho Que você não precisa cobrar Eu dei uma assessoria Aqui num menino Aqui no Muricy Ele tem uma casa super enorme O cara tem dinheiro e tudo Eu não cobrei um centavo Eu fui lá Fiz o desenho todinho Mandei uma pessoa fazer Ele pagou a pessoa Eu fui até São Antônio Que trabalhava comigo São Antônio barriou Fiz até banheiro Não sei o que Tudo de barro Tudo com vara Eles que fizeram lá Não cobrar não Besteira Tem que cobrar como do arquiteto Mas nada Eu vou mandar pro outro cara Não sei o que Cobra, a gente cobre É um amigo Um brother Não acho interessante não E isso dá uma lei de retorno De retorno muito bom Porque quando você Começa Não, é beleza Feito aí você tem As histórias de brother A gente não cobrou A gente não cobrou 50 quantos do outro Eu vou cobrar um negócio pra tu Não tem jeito nenhum Dá pra fazer minha casa No telhado e lajo Eu acho que isso aqui É uma visão de Recife Me desculpe Caruaru Mas Caruaru aqui é meio bravo Tudo que você se mexe O pessoal cobra Você vê criança hoje em dia Não faz nada de graça Aqui em Caruaru tem essa onda É uma educação que vem de par Não sei o que tal Em Recife você quer cavar uma fossa Quer botar uma laje Vem 50 amigos seus Você bota ali Tem um litro de pitú E uma feijoada E pronto Aí é que vem mais gente Aqui já não tem essa brodagem A gente tem No meio da gente tem Eu, você e mais alguns Daqui do Altumburo Ainda tem essas histórias Só um pouco Tu ainda tá produzindo tela Além dos painéis Eu tô com três suportes Ali já pronto Por isso que eu tava vendo Os tutoriais Essa semana Pra fazer só um fundo Daqueles todo colorido Pra fazer as mulheres De fibra em cima Eu faço um retalho Fato bandeirinha de São João Eu tava dando uma fugazinha Só que o que eu vi Eu já já conheço Mas aí a história Deu uma parada Fiz esses trabalhos aqui Que eu tinha uns oito Vendi aqui alguns E só ficaram esses aqui agora Esses três aqui Mas um menorzinho Que até eu vou até Fazer uns menores Pra fenear Que o pessoal Fala um menor Porque eu gostei A tendência dos apartamentos De ser tudo pequenininho Não sei o que E a gente vai fazer E também até minimizar Mesmo o custo Uma tela de dois mil Você vai minimizar Ela compactar Pra vender por quinhentos contos Trezentos Que vai de mói Dizem em Recife Mas aí não para não É tudo fazendo uma coisinha Artista enfim Não para Eu fiz um Um mini curso Com Até amigo de Leopoldo 9 Que é Jacques Zouane E ele dizendo Todo dia O artista tem que fazer Um rascunho Pra ir trabalhando No cérebro Você faz um rascunho Pequenininho Era Jacques Zouane E Silvio Hansen Que faziam desenho Em papel Pequenininho Eu até Ainda lembro Que eu fiz um trabalho Num papel Numa folha de papel grande Dessas Normais Fiz um trabalho Todo colorido Direitinho E mandei pra ele Ver o que ele achava Do trabalho Aí eu fui lá Ele tinha um negócio De arquitetura Eu lembro Eu levei dois desenhos Aí entreguei E me tem na mesa dele Ele abriu o desenho Assim Ficou parado Ficou olhando pra mim Meu velho Que trabalho show E eu lá Novo Eu vim nas histórias Aí ele foi Pegou um pedaço de papel Fez um quadrado E saiu viajando Em cima do meu quadro Isso aqui é um quadro Isso aqui é um quadro Isso aqui é um quadro E eu não sabia Menino Na história E bem interessante Aí como eu tinha levado dois Eu já dei um a ele Depois eu fui Num ateliê dele lá E tinha Ele emmodurou Eu achei massa O outro A tinta Não era só tinta boa Entrou água Um abraço Foi-se embora Mas ficou A parada que ele deu De você que está viajando Aí eu aprendi E hoje está contando histórias Não, mas a gente já Ajeitou aqui A de Humberto está melhor É a minha supervisora Está aqui reclamando Que a luz está ruim Um cheiro para a Rafa Entendeu? Aí você sempre está aprendendo Aí o meu rascunho Eu tenho um caderno Cheio de rascunho E eu fazia muito rascunho Quando eu trabalhava Porque eu era gerente Num cassino E tinha tempo Eu fazia meu rascunho E ia guardando Aí transforma em camisa Não sei o que Que é a linha Da gente que é artista É você transformar O seu trabalho de arte Porque você tem um trabalho Muito bom De barro Fotografar e botar na camisa Pega ele E corta Porque os new design Tira onda E botar em camisa Tem que fazer vestido Toda a mulher As mulheres Bernardo faz vestido Com as mulheres de filme Desenhado Tudo é tempo Tudo é dinheiro Disponibilidade Você está fazendo a coisa E para fazer as coisas Nas coxas Eu acho que não é vantagem Feito Maria Faz um trabalho muito bom Ela fez a entrevista Também com você Não foi? Maria? Maria ainda não Ainda não Quem vai fazer, né? Quem faz é Lucy Lucy Ela vai fazer com a gente Ela tem um trabalho Com roupa fantástica Com pinturas Totalmente A mão E é um trabalho Bem diferenciado Também É muito legal Lucy Inclusive ela está aqui E com a mão é massa Porque assim Eu faço um desenho mesmo Eu faço um desenho Em camiseta Que só tem aquele Eu só faço um desenho Eu faço Que é antigo Recorta no papel O que eu quero fazer Bota na camisa Estampa O papel fica molhado Você amassa Sacode fora Nem se você quiser Você faz um Que aí é um desenho único Sabe? Sabe uns erros Às vezes Você puxa A tinta não vem direitinho Mas eu fazia isso Há 25 anos 30 anos atrás Quer dizer Eu ia fazer Que era Antes do silkscreen É você fazer O recorte no papel Colocar Colocar a tela Puxar E depois não vai aprender Aí você fica Ficando mais sabido Aí você bota um pouquinho De tinta colorida Aí quando puxa Vem a tinta Mas ela só vem Naquela resta Hoje em dia não Tem toda Uma infinidade De recursos Com internet Um cara faz Um braço De coisa Em 3D Tem essas histórias Mas hoje em dia Mudou muito Mas é bom É evolução Bernardo Tu tem uma capacidade Criativa Fantástica Assim E quando tu fala Autodidata Sempre Surgem alguns Paradigmas Aí eu queria Te perguntar Em relação Tu acha que Você nasceu Artista Ou você adquiriu Isso Ao seu amadurecimento Assim À medida que você Foi crescendo Ou você sempre Se viu como Artista Eu sempre me vi Assim Diferente Primeiro que eu falo Muito Quando eu era pequeno Me deram água de janeiro Com as histórias Uma amiga minha Diz que eu engoli Um rádio ligado Na AM E desde pequeno Tem essa história De falar Até eu lembro Quando eu era guri Comendo de 10 anos Eu tava num lugar Conversando lá Contando uma história Mentindo Que tem a fase Demitida Que a gente Aparecer E Alguém me interrompeu Isso eu comendo De 10 anos Eu ainda lembro Que eu morava Em Alcoa Cumprida E Alguém me interrompeu Aí uma menina Que tava lá Que era dona da casa Que era uma menina também Eu acho que uns 12 anos Ei, ei, ei Fica calado Deixa eu lhe falar Que ele é engraçado Me chamou de palhaço Hoje em dia eu tiro onda Quando a pessoa Me chama de engraçado Eu me acho palhaço Só que eu Eu sou de uma época A gente ficou olhando A internet Eu tenho uns 60 anos E eu fazia meus brinquedos Eu faço meus brinquedos Pro meu filho Hoje, né Eu ia achar massa Fazer meus brinquedos Eu tinha um quintal No meu quintal lá Que é uma mangueira Eu tinha uma barreira Que eu tinha meus brinquedos Todos em um lado Até eu contei Lá na Unimed Que a gente teve um Esperando o Bernardo Lá na história que eu contei E meus brinquedos E era tudo ali Fazia meus carros Quando eu fui pra escola Copa do Mundo Eu desenhava os jogadores O gol do Brasil Saiu ontem O cara chutou a bola Pegou a bola na trave Eu desenhava o goleiro Desenhava a bola Tudo colorido Já levava pra escola No outro dia O jogo Os gols do jogo Já levava pintado, né O meu trabalho A partir de um trabalho De escola Poderia ser bom Mas a capa era show Eu fazia a capa bem linda Impressionava a professora Já me dava uma nota boa Já por causa da capa E aí eu fui me criando Essas histórias Aí eu fui estudar no liceu Liceu de Arte e Oficio Em Recife Que foi uma grande aventura Você pegar ônibus todo dia Uma criança Praticamente com 10 anos Que morava no subúrgo Pegar um ônibus Pra ir estudar Aquela velha farda De calça vermelha Bordô E a camisa bege Que era a moral Com o nome Unicap Olha Já sabido E é mostrado E lá eu comecei A ter aula de arte Professor Teatro Não sei o que E isso a cabeça vai A mil E você quando chega em casa Você aí começa a pintar Não sei o que E fui estudando Não sei o que Até quando você vai chegando Na fase de adolescência Que já começa As histórias ser diferentes Aí eu fui pro quartel Civil quartel em Fernando de Noronha Em 79 E lá eu era o pintor favorito Dos oficiais Eu fazia as placas Tudo de pintura era comigo Aí você vai desenvolvendo Você vai aprendendo Eu lembro que O avião Quando chegava em Fernando de Noronha Trazia a revista Para os oficiais lerem Revista Isto é E eu que pegava tudinho Eu pegava Lia e depois Lacrados E estava o lacrado E entregava Era uma revista Que tinha uns pontos De Nelson Rodrigues A vida como ela é Aí você vai lendo E a leitura Que é bem interessante Que você vai aprendendo Hoje em dia tem uma biblioteca Até bonitinha Não tem mais tempo de ler A época agora De fazer meu livro Da viagem Da história do museu Da história de Caruaru Já inserido com a minha história E eu estou lendo E hoje em dia Você vai te ler menos Você tem pouco tempo Eu estou ali com um livro Chamado Cidadela De De Zuperri Que fez O Pequeno Príncipe É dessa grossura Eu estou doidinho para ler Comecei Não parei Aí tem o negócio do óculos Não sei o que Você vai ficando velho Vai ter toda a dificuldade do mundo Aí tem que estar óculos Não sei o que E parar Aquela onda toda Aí tem filho para educar Tem uma mulher dentro de casa 24 horas Que é uma maravilha Ela está ali coordenando E sempre a leitura Vai trazendo Outras vivências Morei em Recife Muitos anos Eu ia para todas as vernissagens E a vernissagem Quando a vernissagem De um artista famoso Tem um vinho Tem uma coisa boa Tem um canapé Show de bola Só vivia bêbado Em Recife A noite Porque tinha Bebê cultura E bebê vinho também Nas vernissagens Porque Recife Feito aqui em Caruaru Eu vou completar Dez anos em Caruaru E quando eu cheguei aqui Fui conversar com o secretário de cultura Conhecido da gente E disse ele Que Caruaru não tem Uma Uma agenda cultural Ah não Que a gente está arrumando patrocinador Meu velho Faço não A gente desenrola isso aqui Porque em Recife Hoje não Que a rodoviária está feosa lá Toda vez que eu descer da rodoviária Aparecia um turista Eu ia pegar uma agenda cultural Eu queria saber Quando é que eu vou de noite Isso é bem interessante São lugares Às vezes Agenda cultural em Caruaru E às vezes É um lugar Você vai De graça Você tem vários lugares Você vai Free Olha lá Tem uma vernissagem Tem uma peça de teatro E eu assisti muita peça De fora De graça No Teatro San Isabel Que é um teatro lindo Francês Não sei o que E eu assistia De dia Você ia lá Apanhava o ingresso E o ingresso super caro Mas como era Apoio da Fundação de Cultura Eu achei grandes espetáculos Recife Orquestra sinfônica Tudinho lá Muito espetáculo De fora Quer dizer Uma cidade grande Que a gente não pode comparar Caruaru Que é pequenininho Ainda pra lá Também tem o poder Tem quem tá no poder Não facilita as histórias A gente fica brigando aqui Já me descobriu Até com gente aqui Eu dava as ideias E hoje em dia Até a vez A turma me chama Pra reunião Porque eu fui pra uma reunião Aqui Eu mali aqui Os hotéis A turma não gostou Muito de mim não A rodoviária daqui É ridícula Eu disse Rapaz Vamos ajeitar a rodoviária Não sei o que Chama os artistas Aqui A gente bota a peça Tudinho Ficava um negócio bonito Colorido E outro dia Eu fui lá Deu medo Muita gente dormindo De noite Parecia um albergue Um negócio troncho Aí também tem a disparidade De menor e maior poder E eu não achei interessante Aí Caruaru ainda fica Relando alguma coisa Tem que ter um secretário Show de bola Que fosse artista Às vezes bota a pessoa Que não é artista Ela entende Os anseios da gente Infelizmente Nós temos essa dificuldade Em relação a Caruaru A relação à vivência cultural Tem tanto potencial Em vários segmentos artísticos E o investimento O pouco investimento Que existe Que ainda é muito Vergonhoso Inclusive Principalmente na área De música E só acontece isso Com mais evidência Agora um pouco mais Mas historicamente Sempre foi No período de São João E Caruaru Na sua diversidade Ele não tem esse reconhecimento Nas artes plásticas Na dança Nas culturas populares Enfim É tudo muito Muito vergonhoso E não dá para Não dá para realmente Comparar Na vivência artística E cultural de Recife Mas Precisa-se ter Um olhar mais crítico Para que a gente possa Cada vez mais Superar isso E ter uma iniciativa Como a sua De ir E ser propositivo E fazer a coisa Sempre ficam Mais fulano E cicrando E tem isso Colocando dificuldade Para o crescimento E era Uma Eu morava lá Colado contigo E Seis horas da noite O pessoal ligou Que era do Narari Marrocos Querendo fazer Um vídeo Aqui na frente do museu E eu morava lá em cima E eu morava Como é que a gente pode fazer Que é um projeto Para o governo Eu peguei E vim de lá Eu e Rafa A gente veio para cá A gente montou Todo um cenário aqui Eles trouxeram Refletores Botaram aqui na frente E fizeram O alto da compadecida O espetáculo A noite eu vim Aproveitei Que eu tinha meus uísque Aqui Eu tomo uma garrafa de uísque Eu tomando um friozinho bom E nós ficamos assistindo Na plateia Era eu, Rafa E São Antônio E o pessoal dele Aí fotografero Tudo está E vazou na internet Aí um cara Rapaz, onde é esse lugar? Fosse para a Europa Dizendo um empresário Dizendo para o outro Aqui do Caruaru Fosse para a Europa Por que tu me dissesse? Europa? Isso é não, porra Isso é não Um castelo desse Isso é não Uns dias depois O cara chegou Com um carro grande Um carro bonito Essa aí high lux da vida E ficou por aí É para quem é, Bernardo? Aí eu estava sem camisa Sem chapéu Aí fui lá dentro Pô, tem uma camisa Pô, tem um chapéu Sou eu Aí o cara ficou tirando onda Entrou e comprou um trabalho meu Só porque ele viu a história Aí eu fui e contei a história Da carroça Não sei o que Da viagem Meu velho Vinha se fazendo no meio do nada Não sei A gente veio no meio do nada Construir tudo Que foi a visão que ele teve Seu rapaz gostei do lugar Não sei o que Eu mostrei Eu entrei Porque assim Eu mostro tudinho Eu posso estar falando o que for A tarefada eu paro tudinho Que a proposta da minha vida foi essa A mesma coisa Quando eu estava na carroça O cara chegava para conversar comigo Eu parava de pintar Lembrava os pincel Tirava o fonezinho É o que? Explicava a carroça Todinha de onde eu vim Não sei o que Que é a história minha Aqui é a mesma coisa Quando o cara chega aqui Eu paro tudinho Pode estar falando o que for Almoçando Feito que você ligou Estava almoçando Estava comendo um peixinho ali Só deixei o peixinho descer E venho mostrar Eu tenho o maior carinho do mundo E não ofereço nada não Porque se o cara está vendo Um trabalho Não sei o que Se ele perguntar E não tem placa de venda E nada aqui E nem preço Porque você quer dizer Isso aqui é para vender? É quanto? Tanto? Pronto Acabou-se Porque quando você botar preço No seu retalho Eu não tenho essas histórias E eu não ofereço nada Na carroça Tinha cinco sextelas prontas Todo o tempo E ninguém perguntava E nem eu dizia Que era para vender O cara conversava comigo Eu contava a história da carroça Independente de preço De vender de nada No final eu disse Esses quadros são seus Só eu vi você pintando Você está todo merado aí É para vender? É Quanto custa? 200 euros Em São Luís Maranhão Eu quero Vou no câmbio E o panhado Pronto Matei 200 euros Vendi o quadro Desgrampeava Enrolava Quando eu enrolava Naqueles canudos Que eu achava Nos lixos Ou Nas lojas que vendem tecido Já ia todo pintadinho Direitinho E-mail Telefone Não sei o que O cara já saiu satisfeito Pegava o dinheirinho Guardava na fonte Depois saia para gastar E ia comer arroz de coxá Lá em São Luís Maranhão Ninguém é de ferro Vamos aproveitar E conhecer teu trabalho Bora Como é que vira aqui? Deixa eu chamar minha assessora Para ela virar a câmera aqui É Para aquele Não é para qualquer um não Aproveita e dá um tapa nele Rafa Ah Desce comigo Está ótimo Estou visualizando Essa aqui Essa aqui é uma peça antiga Que é um Cristo São trabalhos Geralmente Em suporte Conceituais Você não faz Um trabalho figurativo Tradicional Não é, Bernardo? É Pronto Aqui é Lampião e Maria Bonita Que fazia um tempinho Quando eu não pintava E aqui tem aquele Velho enterro na frente Achei que eu estou Na frente da luz As mulheres de fibra Que denomina A cadeira Também vai ali no meio Inserida ali no meio Que aquele é uma cadeira O boiceiro Que só quem faz aqui Sou eu no Alto Moura Que foi a história De fazer o boi Esse aqui já está Antenado Uma máscara Para me pegar A água fria É um boi Esse expositor Foi o expositor Que eu coloquei Na Fenearte Uma peça De um curso Que eu fiz com o Léo Sim Lembro Que é uma peça Negócio do mar Não sei o que Aquelas viagens dele As máscaras E aquele velho boi Quer dizer Aí não pode parar Pronto Isso aqui é uma peça nova Que eu estou fazendo Eu achei ela super interessante Os biquinhos De ave Tudo Aqui o porão Já diferente O porão mais bravo Uma outra leitura Do porão É Tá linda Essa daqui Foi uma das peças Eu fiz uma peça dessa Aqui na Fenearte E foi a primeira peça Que eu vendi Coloco quando chegou Primeiro dia Chegou um cara Quando viu a peça Com duas cabeças Eu quero Pronto Aí a mulher reclamou De lados Mas se eu gostar De outros Eu compro Isso aqui tudo é novo Trabalho novo Aqui é a história De quem ajudou o museu Que tem todo mundo Eu aposto em muita gente Apostei até Num amigo meu Aqui também Ah, eu conheço Tem a regra Que ajuda Eu não sei se a Luiz Vai ajudar aqui Deixa eu ver aqui Um negócio Isso a gente Tá fazendo Pelo Oi O Ed Bernardo Tá Pra vocês Que ainda não conheci Ah tá Bota aqui Não conheci Fica no Pontilhão Aqui na principal Do Alto do Moura Ainda entrando Dá uma palestrada Que vem Vila Nossa Senhora Das Graças Mas pelo Instagram Você vê o localizador Você consegue chegar lá Bem fácil O Pontilhão é um lugar De referência Aqui no Alto do Moura Que tem uma produtividade Muito interessante Em cerâmica Na apicultura Com lula do mel Enfim Eu acho que vale muito a pena As pessoas que não conhecem E as pessoas que conhecem Voltarem lá Quando passar esse período De pandemia Tá tentando mostrar ali Que era Que eu tô ali Cheio de massa no chão Tem muita Deixa eu mostrar aqui Porque às vezes A gente tá mostrando Pra quem conhece E aqui A carroça É isso aí A parada da viagem Do São Francisco Nessa carroça aí É A carroça em Matuto É A Matuto tem aqui Tem a poesia dele Em Matuto Em Matuto De Recife para o Mundo Ematuto.com Acesse É muito bom E se você gostar de arte Acesse o Carroçarte Tudo Tudo É .com Lindo Nossa Senhora dos Espiões Que agora eu fiz a peça Chega para a Feneace Já tem Em Barro Mandei a foto dela Esse quadro é da Brindigraf O querido Thiago A Capela, né Sempre você teve uma relação Muito forte Com a questão religiosa Apesar que você Não é uma pessoa De nenhuma religião Aparentemente Mas Você tem uma pegada Muito religiosa No seu trabalho Você está sempre Traçando as referências Com a mulher Oi, tudo bem? Eu sou filho de pastor A minha família toda é evangélica Exceto eu e meu irmão Eita amor E todo o tempo Foi pregando Em cima Jesus Deus Não sei o que E eu fui me criando Meio que livre Meio de boa Meio de boa E hoje em dia O pessoal pergunta Mas sabe por que Essa capela É uma homenagem ao Padre Cícero Eu não poderia nunca Viajar ao Nordeste E não botar o Padre Cícero Sem evidência Eu fiquei quatro meses Lá nos vazeiros Vazeiro, Crato Barbalho ali Estou de lá, né? Não Estou de Fortaleza De Fortaleza Fortaleza Conheci Lugar bom Bem de um bocado lá Vista terra boa E Quando eu fiz a capela Acendo vela Tudo e tal O pessoal quando entra E dá aquele impacto Que eu queria trazer Um pouquinho do vazeiro Para cá Não é uma questão De ser religioso Não sei o que Porque questão de religião Eu sou meio de boa Estou fazendo minhas coisas Tudo e tal Não sei se tem céu Se vai para o inferno Não sei o que Ninguém nunca voltou Eu já fui para dois centros espíritas Ninguém voltou para me dizer Se era bom Se estava lá A referência sempre Da religiosidade Está como representação cultural Na verdade Eu vejo Representação cultural Eu tenho uma Eu tenho uma sala lá atrás Que é o Maranhão e a Bahia O pessoal quando entra Se identifica Vê santo Vê vela As máscaras Uma questão de sofrimento E tudo e tal E o Maranhão e a Bahia Por isso que eu viajei Eu li a Luiz da Azevedo E fui ver Cara a cara lá Com o Cortiço Tudo e tal A maioria dos livros Jorge Amado Eu li quando na época Eu era bancário E eu fui para Salvador Ver Jorge Amado Andei Tudo e tal Pelourinho Tudo e tal Quer dizer A minha viagem Dos livros Eu estava transcendendo lá Eu fui para Quixará Mubim No Ceará E eu só lembrava Da música de Chico Buarque Que eu escutava Os livros Estorvo Não sei o que De Chico Quer dizer A minha leitura Que eu tenho De livro Eu fui para a rua Para ver como era Para sentir o povo Para conversar São Luiz do Maranhão E a Bahia Tem um impacto Muito grande Eu comecei a pintar boi Em São Luiz do Maranhão E lá Muita gente pinta boi E eu comecei a vender Meus boi Um por um Todo colorido Primeiro que eu pintei Passei uma semana O segundo cinco dias O terceiro eu pintei Em três dias Eu comecei a tirar onda E vendendo por duzentos euros Eu peguei a leitura Do lugar Fazer o boi Fazer o tambor de crioula Direitinho A dança do cacuricaca Botava a saia O pé do barco O pé do boi Eu fazia um barco O nome é Alcântara Aí o gringo Que sabe mais Da cultura da gente Do que a própria gente Quando chegava lá Que via o quadro Meu Deus do céu Toda manifestação cultural De São Luiz do Maranhão Está aqui Aí estava inserida A bandeira de Pernambuco Na saia do boi No desenho do boi Do brincante Às vezes as tirinhas Que vinha no chifre Era fazer uma alusão A Pernambuco Que eu não podia deixar nunca Eu só vivia Com a camiseta de Pernambuco Eu acho que eu era Um adido cultural De Pernambuco Até quando eu ia Para visitar Recife Eu trazia Documento não Panfleto Nos carnavais Que eu via E levava para viajar E saia entregando Nas prefeituras O pessoal chegava Para conversar comigo Só conhece Pernambuco Aí o cara Mas rapaz Que lugar lindo De graça Isso aqui tem um retorno Para mim de boa Mostra no meu lugar Era a questão Que eu queria fazer Aqui em Caruaru E a gente tem Essa pegada mais forte De mostrar o trabalho De fazer a agenda Que é coisa tão simples E a gente não tem ainda aqui Ainda não Mas na luta Tem que estar na batalha Todo o tempo É Com certeza Nós estamos aí Nessa luta constante Enquanto artista Para o Tentando promover Da melhor forma possível Nós estamos Na finalização Desse nosso encontro Da pegada de artista E eu acho Que você é uma referência Para a nossa cidade Eu acho que Para a nossa cidade Porque você vive aqui Já há um bom tempo Há alguns anos E tem uma história construída E tem um nome De muita responsabilidade De peso Que é uma referência Tanto para a gente Que já vivencia Essa história das artes Em Caruaru Mas também inspira Essas novas pessoas Que estão entrando E mergulhando No mundo da cultura Porque você Além das artes plásticas Você é uma referência Em todos os âmbitos Da cultura Você mexe com gastronomia Você mexe com música Você tem um alcance De cultura muito forte Então Eu tenho Um grande Admiração E respeito Pelo seu trabalho Por você Antes de mais nada Enquanto pessoa Enquanto ser humano E esse grande artista Que para mim É único Não só Para aqui no Brasil Mas no mundo Eu gosto muito Do seu trabalho Você é uma referência Muito por ter participado Nesse encontro Com a gente E eu queria Que você Pudesse finalizar De alguma forma Para essa galera Que está nos vendo agora Eu fico agradecido Eu sei que você Você admira O meu trabalho A gente É gente boa Só que assim Um recado que eu dou Para o pessoal Que é artista aqui De Caruaru Que queria conhecer Que tem gente que não conhece Muita gente que não conhece Ainda aqui Vem aqui Isso aqui Está na pandemia Agora É meio complicado Mas vem para cá Que a gente conversa Feito eu conversei Com o Iri Marcolino aqui Batendo papo com ela Se precisar Eu vou lá A gente dá dica Eu sou sempre aberto Para a questão De conhecimento Me dá um toque De aprender também Que tem essas histórias E às vezes Eu queria trabalhar Eu não sou Essas técnicas todas Mas eu dou um toque Para você se virar E você vai aprendendo Empresta um livro Dá um toque Para a pessoa E foi ótimo O papo da gente Apareça Vamos lá A gente depois Tomar um vinhozinho As pandemias passam Certo? Deus te espero E fiquemos em casa Querido Valeu, cheiro Abraço Nada Obrigado a vocês Valeu, Tomzinho Tchau, querido Tchau, Rafa Beijo Ficou